Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos, aqui é o Tadam, trazendo neste Gamer News, informações sobre o jogo Pray for the Gods, um jogo criado por uma produtora indie chamada No Matter, que tem apenas 3 membros na produtora inteira, os 3 fazem tudo, programação, até servir cafezinho os caras fazem. Em Play for the Gods, o jogador controla uma heroína solitária, que por algum motivo, acaba chegando a uma ilha desolada e coberta de neve. Sua missão é descobrir a causa de um inverno interminável que toma conta da ilha, porém, a única forma de fazê-lo é destruir os deuses que ela acredita. E é interessante, neste gameplay que foi lançado, neste trailer, eu vou passar o trailer em 60 fps por 1080p, portanto, assista em tela cheia, que é muito melhor. Interessante neste gameplay que ele lembra muito um jogo muito famoso, eu não vou dizer qual é o nome, fica aqui o desafio a vocês, botem aqui nos comentários, de que jogo se parece, de que jogo o Pray for the Gods foi inspirado, ou até mesmo copiado em algumas coisas, beleza? O jogo não é apenas um desafio em relação aos deuses, mas também tem todo um aspecto de sobrevivência na ilha, você tem que conseguir sobreviver no inverno eterno que existe na ilha. Pegando, craftando, fazendo certas quests, tem alguns desafios bem interessantes. O jogo promete, eu vou botar o link aqui na descrição do vídeo da NoMera, pra vocês ficarem de olho, beleza, galera? Esse aqui é o Game News rapidinho de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, dá aquele tapão do dedão aqui embaixo pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Inscreva-se, favorite, comente, bota aqui nos comentários embaixo qual a sua opinião. Aqui é o Tadão se despedindo, abraços bem juntos e até o próximo Game News da galera, valeu! Tadão se despedindo, abraços bem juntos e até o próximo Game News da galera. Game News da galera. Tadão se despedindo, abraços bem juntos e até o próximo Game News da galera. Tadão se despedindo, abraços bem juntos. Tadão se despedindo, abraços bem juntos e até o próximo Game News da galera. Tadão se despedindo, abraços bem juntos e até o próximo Game News da galera. Obrigado.